Olá, internauta, seja bem-vindo ao Esporte.com desta sexta-feira. E hoje vamos falar da disputa de terceiro lugar entre Brasil e Holanda, jogo que acontece em Brasília, e da final da Copa do Mundo, né? Alemanha enfrenta a Argentina, Alemanha, não precisa nem falar o que aconteceu na terça-feira, e a Argentina passou pela Holanda nos pênaltis. Comigo aqui no estúdio, Ricardo Correia. Tudo bem, Ricardo? Tudo bom, Leandro? É bom falar aqui, falar de Copa do Mundo. Gabriel Pazzini, e aí, Gabriel, tudo bem? Beleza, Leandro, Ricardo, amigo internauta, estamos aí para falar tudo dessa reta final da Copa. Então é isso, internauta, vamos começar falando já de Brasil e Holanda, um jogo que quase ninguém quer ver, né, Ricardo? Engraçado, jogo de Copa do Mundo e quase ninguém quer ver, pela disputa de terceiro lugar do Mundial. O Van Gaal, técnico da Holanda, disse, após a partida contra a Argentina, que não serve, não sabe para que serve essa partida, né? Como é que você vê isso, Ricardo? Não, é um jogo que ninguém quer ver, ninguém quer jogar, né? Ninguém quer jogar, evidentemente, uma disputa de terceiro e quarto lugar. Os jogadores brasileiros, muito menos, porque, né, o que eles queriam nesse momento era se esconder, né, não estar perto desse ambiente de Copa do Mundo, né? O Van Gaal disse que é um terceiro lugar porque ele acha que o time acaba saindo da Copa e perdendo duas partidas após uma campanha, muitas vezes, uma campanha positiva. O que eu acho mais lamentável é porque uma partida entre Brasil e Holanda, né, um jogo que historicamente é um jogo interessante, né, duas seleções que sempre fizeram bons jogos, que tiveram histórias de eliminações mútuas aí em Copa do Mundo, seria uma revanche, né, do Brasil contra a Holanda por conta da última Copa, é um duelo entre o Filipão e o Van Gaal que se estranharam bastante na primeira fase e acaba que vira um jogo sem graça, né? Com todos esses ingredientes tinha tudo para ser um grande jogo, né? Todo mundo esperava um confronto, um encontro entre Brasil e Holanda na Copa do Mundo e quando ele encontra não vale nada, né? Exatamente. Pazzini, depois das porcarias que o Luiz Felipe Scolari fez contra a seleção, da Alemanha, naquele desastroso 7x1 no Mineirão, você acha que para a seleção brasileira tentar resgatar essa dignidade, esse respeito à camisa amarela que hoje, pelo jeito, quase ninguém tem, para o jogo de amanhã? Pois é, eu não acho que resgata isso, né? É muito complicado a gente imaginar essa questão aí, até porque o Brasil vinha numa Copa do Mundo já ruim, não vinha jogando bem na Copa do Mundo, aquele jogo péssimo contra a seleção alemã e como bem disse o Ricardo, né? É um jogo que não vale nada, é um jogo que a gente até brincando na redação é contra a existência dessa partida, não serve para nada, então não acho que é uma boa esse jogo aí, não acho que resgata, muda alguma coisa, pode no máximo ali aliviar um pouquinho do Brasil sair, com um pouquinho de honra, de dignidade da Copa do Mundo, mas não acho que resgata nada, não acho que mexe com nada, esse jogo aí entre Brasil e Holanda, para mim, é um jogo que não deveria existir. Vocês acham que se fosse Brasil e Argentina, o jogo teria mais apelo? Eu acho que sim, talvez não fosse o jogo que, dos sonhos de nenhuma das duas seleções, mas certamente se fosse Brasil e Argentina, apesar da derrota de 7x1 no Brasil, e de ser uma disputa de terceiro e quarto lugar, que não vale nada, pela honra do país, pela honra, pela rivalidade, ia ser um confronto que, assim, a torcida ia dizer, poxa, pelo menos a gente ganhou da Argentina, ou o contrário, além de tomar 7x1, vocês ainda perderam para a gente a disputa de terceiro e quarto lugar, então acho que poderia salvar um pouco o interesse nesse jogo, seria se fosse Brasil e Argentina. No caso da partida contra a Holanda, se o Brasil ganhar, não faz a mínima diferença, se o Brasil perder, talvez seja ainda pior. O que não pode acontecer, em hipótese nenhuma, é o Brasil tomar outra goleada. E aí, realmente, esse jogo terá valido alguma coisa, se o Brasil tomar uma goleada, mais uma goleada, e terá valido para mostrar que o trabalho realmente foi desastroso. Tomar outro 7 e nem pensar. Não, 7 nem pensar, mas se tomasse 3 ou 4, já seria um absurdo. O que acho muito difícil de acontecer, até porque eu acho que o Brasil vai entrar muito mais ligado do que a Holanda, que para a Holanda não faz... Para o Brasil faz alguma diferença, para a Holanda não faz diferença nenhuma. Eu acho que até o Brasil ganha por essas questões que estão vinculadas à derrota para a Alemanha. O Brasil precisa mostrar alguma coisa. Eles têm a obrigação de provar alguma coisa ali em campo. O jogo vai ser em Brasília, às 17h. Pazini, o Filipão hoje, no treinamento lá em Teresópolis, aliás, Teresópolis não, lá já em Brasília, ele sacou o Fred do time e mais outros jogadores que estiveram na partida contra a Alemanha. Por que só agora, Pazini? O Filipão muito teimoso, né? A gente viu isso durante a Copa do Mundo. Demorou muito tempo para fazer as substituições. O Daniel Alves, perdão, demorou muito para sair do time e entrar o Maicon. O Paulinho, ele insistiu com o Paulinho dois jogos e meio até entrar com o Fernandinho. Viu que o Fernandinho fez diferença. Então, o Filipão bem teimoso. A gente já conhecia isso de outros carnavais. É um técnico que demora demais para mexer. Eu acho que agora a questão é mais motivacional e também por conta da pressão que já tem em cima da seleção brasileira. O Fred tem que sair, é um dos alvos da torcida brasileira em redes sociais, no estádio, em todas as partes, imprensa também, todo mundo reclamando muito do Fred. Com razão. Assim como foi no caso do Daniel Alves, assim como foi no caso do Paulinho também. Demora para mexer, mas tem que mudar agora. E outra questão também sobre a saída do Filipão. Muita gente comentando que ele pode permanecer para o segundo semestre. Para mim, um desperdício já em relação ao próximo ciclo. O Filipão tem que sair agora. O Brasil tem que começar a pensar no campeonato de 2018. Já agora tem um ciclo inteiro de quatro anos para trabalhar. Não dá para ficar atrasando mais seis meses a continuidade, o próximo trabalho. Agora, é engraçado porque quando ele decide trocar depois de uma derrota de 7x1 e trocar para um jogo de terceiro lugar, que não vale mais nada, ele corre o risco de, se der certo a mudança, ser culpado porque todo mundo fala, mas agora você percebeu, todo mundo falou para você mudar, e agora você mudou, está vendo? Ou seja, confirmou que você estava errado, ou o Dair é errado e ele perder de novo e falar assim, poxa, está vendo? Esse Filipão perdeu o terceiro lugar também, ou seja, o trabalho foi lamentável. Eu achei até que ele não faria essa mudança agora, porque, na verdade, agora essa mudança joga contra ele. De todas as maneiras, ganhando ou perdendo, ele vai sair pior do que antes. O que me deixa preocupado em relação a esse jogo de amanhã é justamente isso, o conceito tático da equipe em relação ao diagnóstico que a gente fez contra a Alemanha. o calhaço contra a Alemanha, você estava do meu lado na hora que a gente estava assistindo o jogo lá no estádio. Com cinco minutos eu falei, vai dar errado. E você... E eu com cinco a zero, já achava que ia dar certo. Foi um erro estratégico do Filipão, acho que ficou muito claro isso durante a partida, mas para jogar contra uma seleção forte, porque qualquer seleção da Holanda é forte, seja a reserva, não sei como é que o Van Gaal vai entrar amanhã, seja a titular, ele deve entrar com o time só com algumas poucas alterações. Mas para jogar sem atacante, precisa de treinamento. E esse treinamento ele não teve, né, Pazinho? Então vai ser um jogo curioso até para assistir do ponto de vista tático, né? Pois é, o Filipão não trabalhou essa possibilidade do falso nove, né? A gente sabe muito bem disso. É até um ponto que a gente volta lá... Desculpa, falso nove ele teve a copa inteira. A copa inteira ele teve o Fred. Ele teve dois falsos nove, né? Mas tudo bem, continua. Mas ele vai jogar com o Jô, né? Com o Jô, provavelmente entra o Jô na vaga do Fred. Agora a opção do falso nove, por exemplo, a gente tem que voltar lá atrás. É uma opção que o Mano Menezes, por exemplo, vinha trabalhando. O Mano Menezes vinha tendo essa possibilidade na seleção brasileira, tentando instalar isso no time. Saiu quando começava a dar uma cara para o time. O Filipão, todo mundo sabe, sempre gostou de centroavante, sepultou qualquer possibilidade disso na seleção brasileira. Ou seja, se ele tentar isso durante o jogo, concordo com o Ricardo, não acho que entra com o falso nove, mas provavelmente não vai dar certo, como não deu outras possibilidades dele ao longo da Copa do Mundo. Pela falta de treinamento. O Josias Pereira, o Thiago Nogueira, que acompanharam a preparação da seleção na Granja Comari, todo dia comentavam isso com a gente. Eu e o Cabido comentamos várias vezes aqui. Faltou treino para a seleção. A seleção se preparou muito mal para a Copa do Mundo, não tinha alternativa tática nenhuma, como a gente bem comentou várias vezes aqui. Agora, talvez ele tenha, ao tirar o Fred e o Hulk, que é o que deve acontecer, tirar o Fred e o Hulk, esteja simplesmente poupando o Fred e o Hulk de uma situação constrangedora. Porque foram os jogadores que mais sofreram com a torcida, ou que a torcida mais sofreu com eles, dois jogadores que a torcida mais sofreu no último jogo, principalmente, por conta de toda a Copa, não por conta desse jogo especificamente, porque o time perde 7 a 1, a Copa não pode ser do atacante, do centroavante. Nós estamos falando de uma Copa inteira, não de um jogo só. E eu acho que o Fred e o Hulk ficariam no jogo inteiro, sofrendo, sendo vaiados a cada vez que tocasse na bola. E talvez o Filipão, nessa ideia de família que ele sempre tenha, tenha tirado os dois, simplesmente, não por achar que é possível mudar o jeito de jogar e fazer com que o Brasil ganhe da Holanda, mas simplesmente para poupá-los dessa humilhação de ter que entrar em campo diante da torcida brasileira. É, só para encerrar esse assunto Brasil e Holanda, é provavelmente segunda-feira, com o Filipão, sem o Filipão, com o Parreira, sem o Parreira. Com quem você quiser, torcedor, começa o novo ciclo da seleção brasileira. Temos ano que vem um torneio que é muito importante, que é a Copa América. A Copa América será realizada no Chile e o Chile está engasgado com a gente para variar. Já começam as eliminatórias da Copa do Mundo. E as eliminatórias, a gente sabe que as seleções estão evoluindo muito. Você não pode desprezar um Uruguai, a Colômbia nem se fala, né? Colômbia, a seleção argentina e a seleção chilena. A sorte é que ainda tem Bolívia, ainda tem Venezuela, ainda tem Peru. Então é praticamente certo... O Paraguai que está fraco também. O Paraguai. Então é praticamente certo que o Brasil vá à Copa do Mundo de 2018. E pensando nesse trabalho também, tem os Jogos Olímpicos em 16, que acontecem no Rio de Janeiro. Eu acho que a pressão nessa seleção sub-23 vai ser maior do que aconteceu, por exemplo, em 2012 lá em Londres. Não sei se vocês concordam comigo. É, não, sem dúvida. A pressão vai ser maior. Eu acho que o Felipão não vai continuar. Eu acho que, por mais que se tenha essa discussão aí na CBF, eu acho que não vai ter clima para continuar. Ele próprio não vai querer continuar. Ele próprio vai decidir sair. E essa Copa América, que normalmente a Copa América não vale muito, mas nesse caso ela vai valer demais, né? Porque a gente vai ter obrigação de ganhar. E eu acho que se tem uma vantagem nessa história toda, é que a gente tem uma base que vai continuar na seleção, né? E não se pode jogar fora, desperdiçar tudo dessa Copa do Mundo. Todos esses jogadores estão aí, vários jogadores desses estão aí. São jogadores que rendem muito bem nos seus clubes e que, evidentemente, tem muito ainda a dar à seleção. Acho que essa vantagem a gente tem, que a próxima Copa a gente vai ter uma base que a gente não teve nessa, né? Os jogadores... Quais são os jogadores que sobraram da última Copa do Mundo? Pouquíssimos jogadores, né? O Dunga não teve esse cuidado também. Exatamente. Então, quer dizer, eu acho que nesse ponto a gente começa a Copa de 2018 com uma vantagem em relação ao que a gente tinha para a Copa de 2014. É a única, talvez seja a única coisa que a gente possa destacar e realmente, assim, que nos tranquiliza de alguma maneira nessa mudança de ciclo, seja quem for o treinador. É, e sem contar que a Copa do Mundo acontece na Rússia, né? Não é no Brasil. Então, os caras não vão jogar com esse peso no tamanho do mundo nas Copas. No tamanho do mundo não, no tamanho do país, que é o Brasil. Eu já acho que aí pesam algumas questões também, né? Nessa Copa do Mundo, a gente tinha como referência um garoto de 22 anos, né? Né? Nenhum garoto de 22 anos, só o Pelé, lá atrás, com 18, que decidiu uma Copa do Mundo. Não dava para a gente querer que o Neymar sozinho fosse a Copa dele agora. O Neymar, a próxima Copa, 26 anos, mais maduro, já está mostrando muita evolução, pode ser a Copa dele. E também, eu e o Ricardo, a gente comentou muito isso na redação, essa semana, é um problema mais estrutural do futebol brasileiro mesmo. Não dá para a gente continuar com o futebol de resultado. No ano que vem, vai lá o Brasil, ganha a Copa América, está tudo bem, o time é maravilhoso, não dá para ser dessa forma. Não é desse jeito. Eu e o Cabido comentamos algumas vezes aqui, inclusive no Esporte.com, o problema do centroavante da seleção brasileira, por exemplo, passa pela categoria de base. Falta de renovação, falta de investimento da CBF, clubes entregues a empresários. Então, acho que é uma realidade estrutura do futebol brasileiro. Não é só da seleção, não é só de geração de talentos, não é só do time que participou na Copa do Mundo. É muito mais do que isso também. Ok, então seleção brasileira sepultada amanhã ou não, a gente vai ter que esperar para assistir.